Fala meus amigos do YouTube, Ferzinho Pepenari, estamos aqui para o quarto dia, quarto dia da semana da gemologia, e hoje vamos falar sobre o que? Hoje vamos falar sobre os rubis, os rubis, os corindons, topem, acompanhem o vídeo, tá incrível, não percam de verdade, que estamos quase chegando ao fim. Um forte abraço, uhul! Começando o vídeo com aquela breve ficha técnica dos rubis, que são da família dos corindons, olha só que bacana, sua formação? Bom, os rubis se formam nas rochas metamórficas, nos calcários, nos micachistos, o que acontece? Quando o magma contém muito alumínio e ele encontra os bolsões de ar na crosta terrestre, ele funde com esse oxigênio e cristalizam-se nos rubis. Aí vocês podem ver uma mina de rubi, onde o pessoal está explodindo com dinamite, olha só, porque as rochas metamórficas são duríssimas, olha só que interessante, aí é uma formação na rocha metamórfica, né? Muito bacana! Para ele adquirir essa tonalidade, geralmente o solo tem que ser bem rico em cromo, né? Porque senão ele vira um corindon ou uma safira. Esse aí é o tipo de extração nos aluviões, que é muito mais fácil colher nesses aluviões sedimentares do que explodir aquelas rochas metamórficas extremamente duras, né? Olha só, os garimpeiros aí de outros países, né? Coletando os seus rubis. É um material da família do corindon, como vocês podem ver, e o corindon tem esse brilho meio metálico devido aos rutilos que existem dentro dele, né? Várias camadinhas de rutilo, olha que interessante. Então é da família dos corindons, olha que interessante o brilho, né? Os traços do nosso querido rubi, certo? Olha só, o pessoal mostrando, né? Geralmente ele dá essa casquinha em volta, tá gente? É uma casca mais grossa, né? Porque é encontrado nessas rochas magmá, metamórficas, né? Então ele geralmente está bem dentro, encrostrado, né? Nesses bolsões aí que se formam dentro das rochas. Vamos falar sobre as cores do rubi? Olha só que bacana. A cor do rubi é dada através do cromo, ou seja, o cromo ele toma o lugar do alumínio, né? Na composição, dando essa tonalidade vermelha. Ele pode variar de vários vermelhos, mas o vermelho sangue de pombo é o mais caro de todos. Ainda sobre as cores, se ele der de qualquer outra cor, ele é considerado uma safira. A safira tem de várias cores. No caso, todas as cores do arco-íris já encontram safiras. Mas todas essas peças são corindons, né? De dureza 9, né? O pessoal perde para o diamante. E a única derivação do corindon que é considerada rubi são as variações de vermelho. Algumas de pink também. Aí vocês podem ver eles brutos, né? Os rubis brutos com pequenas pedras cristalinas ali, né? Eles são mais valorizados quando eles são mais translúcidos, né? Mas a própria formação dele não permite que ele cresça muito na sua forma cristalina. Então ele cresce bastante. Existem peças enormes, como vocês vão ver agora. Porém, para ele ficar bem translúcido, a própria formação não permite, né? Porque a pressão nas rochas metamórficas é muito alta. Então não permite essa cristalização em rochas muito grandes. Olha que bacana, né? Essas são peças de rubi enormes. Vocês podem ver até as formações dela, que são meio em prisma, né? Aí já é uma joia, a seleção das joias, né? Olha só que bacana. Bem uns caquinhos, né? De rubis. Rubis! Vamos falar... Olha só que bacana. Vamos falar dos valores, gente. Valor. Rubi já foi considerado uma das joias mais caras do mundo, né? E geralmente ele pode custar até 12 mil dólares o quilate, certo? O quilate do rubi sangue de pombo, que é mais ou menos nesse tom que vocês estão vendo aí. Isso é uma peça incrível que estão mostrando, bem translúcida, né? Mas atrás vocês conseguem ver as características rubilísticas dele. Aí agora vamos falar dessa cor em específico. O rubi, quando ele apresenta muito rutilo, ele apresenta essa iridescência de estrela. É conhecida como rubi star, ou rubi estrela, né? Muitas empresas reproduzem o rubi industrial, né? Mas é muito fácil de identificar porque os rubis têm composições de inclusões e o rubi artificial não tem. Aí são os aluviões, né? Os aluviões onde são colhidos, né? O maior garimpo é em aluvião, certo? Nesses depósitos sedimentares de rios, de impostas, né? É aí que se encontram os rubis. Vamos falar do Brasil. Olha só que bacana. É um vídeo do Adriano, ele quebrando os rubis. No Brasil, a maioria das extrações são feitas em aluviões, certo? Ainda se encontra-se na região metamórfica, mas os maiores produtores são na Paraíba, no Ceará, em Minas Gerais, em São Paulo, olha só que bacana, no Rio de Janeiro, Paraná e Rio Grande do Norte. São incríveis a quantidade de rubi que são encontrados nessas regiões do Brasil. Muito curioso, muito bacana, né? Muita curiosidade que eu trouxe para vocês desse pequeno mineral precioso da família dos Coridons. E depois eu vou mostrar para vocês o meu exemplar, onde vocês notam bem aquela iridescência das suas pequenas inclusões de rutilo, tanto do Coridon quanto do rubi. Então são características bem marcantes da peça. Olha só que bacana. Vamos continuar falando mais um pouquinho aí, é claro, né? Mais um pouquinho. Para a gente começar já a mostrar os rubis do Filhos do Garimpo. Olha o Adriano aí, olha o show, um rubi bom. Então vamos mostrar as peças dos Filhos do Garimpo. Gente, olha que bacana. Isso aqui é um Corindon. Isso aqui é duro, que é o cão, rapaz. Olha o brilho dele, tá vendo? Essa parte mais... Olha, tá vendo isso aqui? Isso aqui é característica do Corindon, como eu expliquei no vídeo, certo? Isso aqui não parece nada, né? Mas é uma pedrinha de apenas dureza 9 na escala amostra. O que risca, rapaz, qualquer coisa, só perde para o diamante. É muito show, né? Já sorteei um no meu canal. Aqui são os detalhes deles. Então, essa característica dessa iridescência metálica, olha, parece uma pedra comum. Mas ela tem esse tipo de iridescência. Isso aqui, gente, isso aqui é a espinha dorsal dos rubis e safiras, certo? Beleza. Corindonzinho, né? Bonitinho, né? Agora vamos ver o rubi. O exemplo de rubi que eu tenho é muito pequeninito, mas aqui a gente consegue analisar algumas características dele, né? Olha esse tipo de formação. Não parece um diamante? Né? Parece um diamante. É, realmente, uma formação mais cúbica, né? E ele também tem essa iridescência. Ó. Reparem nesse, ó. Ó, tá vendo? Esse aqui também tem. Deixa eu achar uma posição legal aqui pra mostrar pra vocês. Olha lá, ó. Ops, não tá pegando ainda. Deixa eu ver aqui. Vou dar uma pausinha e já vou ver se... Se acha uma posição legal. Ó, aqui. Eu fugi da luz. Ó. Ó. Ó as duas peças. Eu não estou na luz. A luz tá pra cima de mim, ó. Não tem luz no teto, né? Ó que legal, ó. Reparem nos dois, ó. Eles têm iridescência ao mesmo tempo. Tá vendo? Característica do rubi. Espero que tenham gostado, gente. Quarto dia se foi. Vamos para o quinto que tá incrível também. Não percam os vídeos. Olha as pedrinhas dos filhos do garimbo. E... Como sempre, né? Forte abraço a todos. E fiquem com o rubi. E... ... E aí... E aí E aí Tchau, tchau.